Roberto está desempregado e precisa do dinheiro do auxílio emergencial. Ele conta que não consegue acessar o aplicativo Caixa Tem, criado justamente para isso. Desde ontem nós não conseguimos fazer nenhuma transação usando o Internet Bank, porque só dá erros de conexão. Ele também afirma que não consegue entrar no site do banco e até o cartão de débito está com problemas. Estranhamente, nosso cartão de débito ontem estava funcionando, hoje ontem não estava funcionando mais nada. Nós temos que pagar nessas contas, nosso dinheiro está preso. A Caixa Econômica Federal já tinha falado que nessa primeira semana de julho são feitos os processos de fechamento e começo de mês, folha de pagamento e a transferência dos créditos para os beneficiários do auxílio emergencial. E que tudo isso poderia causar problemas momentâneos nos aplicativos. Só que o problema tem se estendido por dias e as reclamações não param. Muita gente tem procurado a Secretaria Municipal de Assistência Social em busca de ajuda. Vários usuários que já foram beneficiários, já conseguiram fazer pagamentos, recebimentos, agora, nesses últimos dias, não estão conseguindo ter nenhum tipo de acesso. E esses questionamentos, essas solicitações têm chegado para nós nos últimos dias com uma frequência muito grande. O secretário de Assistência Social reúne as reclamações e repassa para o Ministério da Cidadania do governo federal. A resposta que recebeu até agora é de que a Caixa Econômica está trabalhando para resolver os problemas. Enquanto isso, quem sofre é a população que precisa do dinheiro do auxílio para colocar comida dentro de casa. Infelizmente, o público da Assistência Social é um público mais vulnerável. E muitas das vezes eles não têm ali condições de estar ali direto mexendo, às vezes não têm o conhecimento. E cabe a nós essa orientação, essa ponte junto ao Ministério da Cidadania, junto à Caixa, de buscar essa solução quanto antes. A Kelly também está desempregada e até recebeu o dinheiro do auxílio. Mas na hora de pagar as compras no supermercado, não deu. Fiquei horas esperando, porque dava erro, não conseguia fazer o pagamento na maquininha pelo QR Code. E é uma humilhação. Todos os dias é assim. Ela mostra a dificuldade para entrar no aplicativo, que tem até uma fila de espera virtual. Mais ou menos, mais do que uma hora. E isso demora horas. A Lini está com as contas atrasadas e não sabe mais o que fazer. Estou precisando, estou esperando esse dinheiro desde o mês passado. Não sei se ele ainda caiu, porque não consigo ver meu salvo. Estou com alguns fatores que preciso pagar. E o dinheiro está pendente no que a Caixa tem. Estou tendo esses problemas de não conseguir acessar.